É óbvio que continua a questão das violações de casos de chacina, a gente pegou um caso de um assassinato de dois jovens no polo gastronômico do Nova Iguaçu e enquanto cedo a gente tomou uma posição por acaso, o delegado naquela época se colocou um pouco disposto, a gente teve que entrar com uma ação, com uma postura mais contundente em relação a isso e nós finalmente terminamos o ano 2010 mais ou menos com uma cara de centro de referência e apavorados em falar com os colegas da Secretaria de Direitos Humanos porque lá naquela letra fria do convênio era atender as pessoas de tal e tal maneira e promover a educação de direitos humanos. E a gente tinha feito festa, a gente tinha feito passeata, a gente tinha feito uma variedade de ações que pelo primeiro ano que nós tínhamos executado um convênio com o governo, nós achávamos que isso era uma violação do convênio, muito pelo contrário, isso foi acolhido pelos colegas da Secretaria de Direitos Humanos, já o Biel Rocha na época era o coordenador, eu fiquei praticamente apavorado quando juntou lá oito pessoas para perguntar como é que foi feito, eu achei que era uma cobrança, muito pelo contrário, ele estava pegando, ah, então isso funcionou, isso não funcionou, eu falei, é gente, isso, isso, isso para a gente não deu certo, mas é uma característica do território. E em 2011, a gente continuou uma parte do ano ainda com a execução do centro de referência, muito parecido com o 2010, com todo esse procedimento. Em 2012, aí a gente chega até aqui, em Petrópolis, né, junto com os colegas do IEC, com o pessoal do CDDH de Petrópolis, a gente voltou a executar o centro com uma nova equipe e com o diferencial de que não éramos, no nosso entendimento, somente um batedor de meta. Além de promover as ações em que nós tínhamos que atender o número de justiça de pessoas, porque esse é princípio lá, desse contrato, do convênio, a gente percebeu a importância de trabalhar questões temáticas. E aí, não vamos falar cronologicamente, a questão lá na Baixada Fluminense, da mudança e o aumento do perfil do crime, da violência, isso ficou muito forte e acabou culminando em mais uma chacina ocorrida agora em setembro, lá no bairro Chatuba, em Miskita, com os jovens de Nelópolis, do bairro Cabral. Além disso, a gente, já no início do ano, após o primeiro ponto de centro de referência, estabeleceu uma relação mais próxima com o CDDH de Petrópolis, com o IEC e o IEC de fora, que, para além da questão geográfica, estávamos relativamente próximos, houve uma série de afinidades, tanto na nossa história, apesar de serem tempos diferentes, maneiras, territórios diferentes, histórias que não são tão iguais, mas se cruzam. A gente trabalhou um pouco a questão da memória e verdade, muito provocados aqui por Petrópolis, e particularmente para mim, que comecei a minha militância na década de 80, no finalzinho da ditadura, tinha lá 14, 15 anos, não entendia muito bem o que estava acontecendo, até porque, na época, você não tinha tanto acesso à informação, não existia internet, não existia as próprias publicações, você não tinha acesso a isso, mas uma das molas que movimentou enquanto militante, nem no entendimento do que era direitos humanos, foram a questão das violações da ditadura. E a gente, lá na Baixada Fluminense, está com essas violações da ditadura até hoje, só que com gente nova, é repetição dos hábitos, os autos de resistência, os desaparecimentos, o assassinato, a tortura, isso a gente tem feito esse link, e agradecemos muito aqui ao pessoal do Petrópolis por voltar a nos puxar para essa discussão, em que, no próximo ano, estamos planejando trabalhar, conversamos com o Diogo Daiviana, coordenador do Memória e Verdade, para criar uma comissão tendo como figura principal, lá na região da Baixada, como símbolo de resistência, o bispo Dom Adriano Hipólito, que também é um dos nossos exemplos. Posterior a isso, os 300, o IEC de Juiz de Fora e o CDDH, e a gente foi, fomos convocados pela Secretaria de Direitos Humanos para acompanharmos a questão dos desaparecidos aqui, da tragédia, das chuvas de janeiro de 2011, e também voltamos a essa temática, o Petrópolis está geograficamente, que já tinha esse acompanhamento, a gente, quanto militante na época, fez o papel de fazer aquela ajuda pontual, de pegar a caminhonete, encher com mantimentos, via até uma base dos colegas nossos, do Tião Santos, que ficou aqui logo depois em Teresópolis, logo depois das chuvas, e contribuía simplesmente em trazer água, e trazer mantimentos, e fazer transportes. A gente ajudou pontualmente para não se isendar dessa questão, porque não podíamos simplesmente não deixar, não podíamos fazer nada, tínhamos que fazer pelo menos o mínimo. E voltar a esse tema foi muito caro, a gente teve uma participação pequena, porque nós já estávamos sem equipe no nosso centro, o nosso centro terminou a sua execução em agosto desse ano, e temos planejado para o ano que vem, conversar com os outros colegas, para retomar essa temática. O que eu acho que é relevante desse processo todo, agora em 2012, foi isso, a gente não só trabalhar com as questões pontuais, como falei anteriormente, e trabalhar com as grandes temáticas. Eu acho que não à toa, que aí Petrópolis ganha o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, por estar trazendo essa temática de memória e verdade. E a gente dá com causa, acredita, que os centros, sim, temos que tratar pontualmente, porque aquela pequena violação de não acesso ao Bolsa Família é um grande dano àquela pessoa. Temos que trabalhar com as questões, sim, pontuais, mas temos que, a partir de várias questões pontuais, como foi o caso agora do assassinato dos jovens lá na Chatuba, hoje também na nossa relação com os anjos de realengo, na questão do bullying, a gente esteve com eles no domingo passado, estaremos com eles sábados agora, trabalhar as questões temáticas de maneira mais forte, continuar trabalhando pontualmente, mas intensificar essas questões temáticas, e aí também ampliar hoje, com os outros centros de referência Brasil afora, dividir essas temáticas. No encontro, por exemplo, agora, no segundo encontro, a gente também foi um pouco mais, tivemos mais tempo, foram três dias de encontros, teve oportunidade de conversar com alguns outros colegas, a gente percebeu também a similaridade nas violações e nós temos algumas experiências que a gente pode dividir, talvez seja exitosa para esses colegas lá em Goiás, Ceará, enfim, em outros locais, que apesar das suas histórias, dos seus êxitos, que boa parte dos centros de referência, pelo menos que são executados pela sociedade civil, já vinham de um longo histórico. Como falei para vocês, com o caso, isso foi repensado em 2007, mas se considerarmos todas as ações que participamos, a gente se remete lá à década de 80, passamos a década de 80 participando de movimentos, da década de 90, da década de 2000, e chegamos hoje ao que a nossa instituição se propõe hoje. Então a gente queria, mais do que nunca, agradecer aqui aos outros centros de referência pela sua oportunidade, por essa troca, pela essa amizade, por esse companheirismo. Somos diferentes, mas unidos pelas mesmas causas, diferentes de jeitos, de territórios, de ritmos, mas estamos muito hermanados pelo que a gente acredita. E eu acho que essa nossa pequena experiência breve, dessa relação dos centros de referência, pode se transformar numa grande rede para a cultura de direitos humanos pelo Brasil afora. Então, gente, é só isso. Eu agradecer a todos e todas. Obrigado. Música 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 Música